Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Julia Dani, esse é o canal Orquídeo de Darwin, onde eu falo sobre botânica, biologia, ciência e um pouquinho de história. Sabe aquele ditado famoso que a fruta não cai longe do pé? Bom, em alguns casos pode até ser, mas na maioria das vezes isso acontece um pouquinho diferente. Brincadeiras à parte, alguns frutos ou sementes mais pesados, eles podem cair bem próximos à planta mãe e germinar por ele mesmo. Mas essa estratégia, ela não é muito comum na natureza. Então, ao longo de milhares e milhares de anos de evolução, as plantas evoluíram diversas adaptações para conseguir fazer com que os frutos dela fossem dispersados, né, que eles conseguissem germinar o mais longe possível para conseguirem dominar outros territórios. Esse fenômeno, ele é chamado de dispersão e é sobre ele que eu vou falar nesse vídeo. A dispersão, ela é muito importante para a colonização de novos territórios, para a manutenção do fluxo higiênico da espécie e também para controle populacional. Então, quando nós temos plantas da mesma espécie, que dominam territórios diferentes, elas não precisam competir entre si por recursos. Então, elas vão poder captar água em locais diferentes, nutrientes e luz. Se a gente tem, por exemplo, uma mata muito fechada de uma espécie só, aquelas plantas que ficam, que estão em crescimento, são mais baixinhas, elas não têm tanto acesso à luz, porque aquela cobertura maior, ela acaba barrando toda a luz, né, e aquelas plantas mais baixinhas que estão germinando, elas vão acabar morrendo por falta de luz, que é tão importante para as plantas, para que elas consigam realizar a fotossíntese, como você sabe. Então, se essas plantas da mesma espécie dominarem territórios diferentes, como eu falei, elas não precisam lutar por esses recursos. Então, o sucesso dessa espécie, ele tem maiores chances, por isso que a dispersão, ela é tão importante. Você já se perguntou como que as plantas, elas chegam em ilhas que não foram formadas a partir de deslocação de continentes, né, da separação dos continentes, como que essas ilhas que surgiram a partir de outros processos, como que as plantas chegam até lá? Então, essas plantas, elas podem chegar nessas ilhas por meio de diversas formas, né, e cada dispersão, cada tipo de dispersão, ele recebe um nome específico de acordo com o vetor de dispersão, tá. Então, nós temos animais que fazem esse processo de dispersão das sementes, nós temos o vento, a água, e agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né, e como que a planta usa tanto os animais, quanto o vento, quanto a água, quanto até nós humanos, a seu favor para conseguir dominar territórios diferentes, tá. Bom, talvez um dos mais famosos mecanismos de dispersão seja provavelmente o vento. E esse mecanismo de dispersão, ele possui o nome de anemocoria, tá. Então, as plantas que utilizam o vento como mecanismo de dispersão, elas possuem adaptações bem específicas, digamos assim. Isso vai desde frutos ou sementes aladas, né, elas literalmente possuem como se fossem asinhas, tá. Então, ela possui uma membrana que sai tanto da semente, como em algumas vezes também do fruto. E aí, quando chega, quando a árvore produz ela e ela cai da árvore, o vento acaba carregando ela e ela vai literalmente voando até diferentes locais. E nós temos também aquelas sementes que possuem plumas, aquela plantinha, né, aquela asterácea, que é o dente de leão, que a gente vai lá, pega e assopra, e aquelas sementinhas saem voando por aí. Então, esse é o mecanismo de dispersão chamado anemocoria, que tem como, né, princípio a dispersão dessas plantas por meio do vento. Cada grupo de animais recebe um nome específico, né, de acordo com esse grupo de animal, pra essa dispersão. Então, por exemplo, a dispersão por meio das formigas é chamada de mirmecoria. Nós temos também a ornitocoria, que é a dispersão com o auxílio dos pássaros, né, das aves. E nós temos também a ictiocoria, que é por meio, né, com a ajuda dos peixes. Nós temos também outros exemplos, esses são só alguns que eu achei interessante citar aqui pra vocês, mas existem diversos nomes aí relacionados aos animais. Nós temos também a ictiocoria, que é quando a semente ou o fruto, né, ela se gruda nos animais. Pode ser no pelo ou na pata, enfim. Então, o exemplo mais do dia a dia, que eu acho legal falar, é o famoso carrapicho ou pega-pega, que quando a gente vai a campo, a gente volta com a bota e com as calças cobertas, né, de bolinhas, sementinhas, enfim. E isso pode acontecer de várias formas. Existem plantas que produzem uma mucilagem, que é uma substância grudenta, né, ao redor dessa estrutura, que vai se grudar no pelo dos animais e também nas nossas calças e nas nossas botas, né. Ou também isso pode acontecer de forma que a planta, ela produza pelos que se grudem ou espinhos ou estruturas com forma de ganchos, né, que vão se grudar aí no pelo dos animais. Então, esse animal, ele vai passar, né, numa região, vai, essa planta, né, essas estruturas, elas vão se grudar nesse animal. E aí, ao longo da caminhada dele para outros lugares, essas estruturas, né, elas vão cair e vão chegar em outros territórios. Tem também um outro exemplo de epizocoria, que é quando algumas sementes, elas ficam grudadas nas patas das aves que vivem, né, que habitam ambientes com lama, perto de corpos hídricos, por exemplo. Então, essas sementes ou esses frutos, eles ficam ali na lama, essa lama às vezes seca no pé da ave, e aí quando ela vai voar para outro lugar, ou quando ela vai, enfim, caminhando, né, para outro lugar, isso acaba se desgrudando, se desprendendo do pé dessa ave e chega aí, né, em outro território diferente daquele que ela nasceu, né, a partir da planta mãe, certo? Nós temos também a autocoloria, porque existem algumas plantas muito independentes também dentro do reino vegetal, em que elas não precisam de vetores, como, por exemplo, animais, vento ou água. Então, o que elas fazem? A partir de algum estímulo ambiental, ou até mesmo quando o fruto fica pronto, né, existem sementes, existem frutos secos, e quando fica muito quente, ou quando, dependendo da umidade, aquele fruto, ele se abre e ele acaba estourando. E quando ele estoura, essas sementes, elas são expelidas para longe daquela árvore. Existem até alguns que são bem semelhantes, né, o mecanismo de quando ele vai estourar e ele vai expelir a semente para longe, parece até mesmo uma catapulta. É muito interessante. Existe, inclusive, uma categoria especial só para os seres humanos, que se chama de antropocoria. Então, a antropocoria, ela se trata das plantas que foram carregadas, ou levadas pelos seres humanos, para algum local, onde elas não ocorrem de forma natural. Então, o que acontece é que, desde que o ser humano surgiu e começou a fazer as suas grandes migrações para diferentes locais, para diferentes ambientes da Terra. E, principalmente, durante o início, né, depois do início aí das grandes navegações, nós acabamos carregando, né, levando algumas espécies para locais onde elas não ocorrem de forma natural. natural, né, e isso acaba gerando o termo de planta exótica. A planta exótica é, como eu falei antes, né, a planta que não ocorre de forma natural. Então, nós temos as plantas nativas, por exemplo, plantas nativas do Brasil, né, e as plantas exóticas que vêm de fora. E aí, essas plantas, né, o grande problema disso tudo é que elas geram um grande impacto nesses ambientes, né, nesses ecossistemas. Porque, muitas vezes, essas plantas que são consideradas até mesmo ervas daninhas, quando elas não estão em seu país, né, em seu ambiente de origem, elas não possuem um controle biológico natural. Ou seja, o seu crescimento, a sua propagação, ela não é limitada por temperatura, nutrientes, algum, digamos, até predador. Enfim, o seu, daí ela começa a crescer, né, e se propagar de forma muito exorbitante e ela acaba se sobrepondo a plantas nativas dessas regiões. Então, o que acontece é que isso e mais alguns outros fatores, né, eles acabam levando as plantas nativas às listas vermelhas, por exemplo. Então, é claro que são muitos fatores, né, que vão levar uma planta a ser ameaçada de extinção, digamos assim, mas esse é um dos fatores que pode interferir, né, que pode influenciar bastante nisso, certo? Então, olha aí, né, o ser humano causando impacto no seu ambiente mais uma vez, né, a partir de uma coisa que seria simples, digamos assim. Então, seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, então, dos fantásticos mecanismos de dispersão das plantas, né, porque como todo mundo sabe, as plantas, elas não têm perna para sair por aí, né, ocupando novos territórios e se dispersando, mas elas conseguem barrar isso de formas muito interessantes e muito inteligentes, eu diria, né, por meio dessas adaptações que elas evoluíram, né, e elas levaram milhares e milhares de anos para conseguir evoluir essas adaptações, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, já deixa o like aqui embaixo, que eu sei que vocês sempre esquecem, e divulga para o pessoal que tem interesse aí na botânica e na ciência e descobrir novas coisas. Enfim, abraço, até mais!